Fala galera do Cristão Mais, meu nome é Eliel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, nós estamos aí alcançando a marca de 50 mil inscritos, por isso, clica aí no botão de se inscrever, deixa o seu like no vídeo e também lembre de compartilhar para as pessoas que são suas amigas, pessoas que precisam ouvir mais a Palavra de Deus, nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Hoje, eu estou aqui para falar com você sobre o seguinte assunto, culto. Será que a gente pode ir num culto e considerar aquele culto ruim? Será que existe culto ruim? Se for olhar o livro do profeta Malaquias, a gente vai ver que Deus usa o profeta Malaquias para poder exortar o povo sobre as ofertas que o povo estava levando ao altar de Deus. Eles estavam levando a Deus coisas ruins, eles estavam oferecendo aquilo que eles tinham de pior para Deus e Deus não estava se agradando do louvor deles, não estava se agradando do culto deles. Também tem uma passagem ali nos Profetas Menores, tem o versículo aqui embaixo, onde Deus fala para o seu povo, as suas assembleias solenes não me dão prazer nenhum, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, eu não quero ouvir a melodia dos seus instrumentos. Então a gente vê Deus, muitas vezes, rejeitando o louvor, rejeitando a adoração do seu povo, porque esse louvor, essa adoração não estava sendo feita da maneira correta. Mas agora, eu quero perguntar algo para você, cristão, você que é crente. Com certeza, alguma vez na sua vida, você já saiu de algum culto pensando o seguinte, Poxa, olha, o culto hoje eu acho que não foi muito bom, eu achei o ministério de louvor meio fraco, o pregador não foi muito bom, eu acho que o culto hoje não foi muito legal. Eu tenho certeza absoluta que se você é crente, isso já aconteceu com você alguma vez, talvez você não tenha verbalizado isso, talvez você não tenha pensado isso de uma maneira muito clara, mas talvez você tenha tido esse sentimento. E a pergunta é, existe culto ruim? A resposta é muito simples, a resposta é não, não existe um culto ruim. O que existe são pessoas que vão até o templo, vão até a casa de Deus, e lá, ao invés de assumirem a posição de pessoas ativas, de pessoas que estão prestando um culto a Deus, assumem, na verdade, a posição de pessoas que estão assistindo a um culto, como espectadores. E nós temos que entender que quando nós vamos à casa de Deus, nós não estamos ali para assistir o culto, nós não estamos ali como espectadores, estamos ali como pessoas, como agentes ativos. É você tendo que prestar o seu louvor, a sua adoração, o seu culto a Deus e o seu melhor. Mas, quando você faz igual o povo fez lá no livro do profeta Malaquias, sabe o que vai acontecer? Deus não vai se agradar do seu culto se você não der o seu melhor. Por isso, muitas vezes, as pessoas saem de dentro da igreja pensando que o culto não foi muito bom. Só que esse sentimento, na verdade, revela que o seu culto não foi bom. A sua adoração não foi boa. Você não se concentrou em louvar o seu Criador. Você não elevou os seus pensamentos a Deus, a sua glória. E você não deu a ele o elogio, você não deu a ele a glória devida. Então, quando um culto parece não estar muito bom, na verdade, é porque você está se apegando muito a aspectos materiais. Você está olhando como está o som, você está olhando como está a ministração do louvor, como está o pregador, etc. Como está a liturgia, a liturgia está muito ruim. Meu irmão, se você se concentrar em Deus, todo culto vai ser bom e maravilhoso. Se você se concentrar em dar 100% de si mesmo, em cada culto, em louvor e atoração a Deus, nenhum culto será um culto chato, tedioso ou talvez algum culto que você tenha considerado perda de tempo. Por isso, quando você for à casa de Deus, sempre prepare-se. Prepare-se antes de chegar ao culto. Prepare-se antes. Consciente de que você vai dar 100% e você vai dar o seu melhor para Deus. Essa é a palavra de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de você compartilhar para as pessoas que precisam ouvir da palavra e também se inscrever se você ainda não for inscrito. E eu te vejo aqui no próximo sábado, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!